Oi gente, eu sou a Sam Peixoto, estou jogando aqui mais Modern Combat, estou jogando em PC e eu queria deixar aí, desde já, meus agradecimentos pela sua presença nesse vídeo, já deixa o seu like que ajuda bastante o canal eu estou continuando a missão aqui, mas antes deixa eu olhar aqui rapidinho que tem um, tem uma paradinha aqui ó missão aqui é de sniper hein, caramba se você for novo por aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva que tem vídeo todos os dias aqui no canal Caraca, 6 headshots nessa missão hein, caramba meu deus, que nervoso, ali, nossa já acabou munição deixa eu jogar uma granada aqui que ajuda do nada surgiu um monte de cara hein, eu estava lá na botuga na espera, não tinha ninguém, pesquei ai vou morrer aqui nossa é zaga parece que tem mais um lá né eu achando que era só mais um três caras mano pesado hein, caraca pesado hein, caraca é missão cumprida, vou continuar na próxima gameplay e eu vou ficando por aqui, até mais é 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